Salve comunidade! De boas? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o Styled Component. É uma biblioteca que dá pra usar junto com o React, onde você escreve o seu CSS dentro do JavaScript. Isso é o que faz. Mas quais os benefícios? Eu vou te mostrar agora. A gente vai criar um componente de botão usando apenas o React. Depois a gente vai instalar o Styled Component e criar também pelo Styled Component. A gente vai fazer do zero, criar o projeto, fazer tudo bonitinho. E aí a gente vai conseguir ver os benefícios claramente em um simples componente. E esses benefícios vão aumentando, aumentando realmente. Tem algumas partes que vão se tornar mais complexas, mas a quantidade de benefício que traz vale a pena. Beleza? Realmente vale a pena. Tanto que o mercado utiliza muito, não só com o React puro, mas também com o React Native. Então dá pra você usar tanto nos seus projetos pra celular, os seus projetos mobile, quanto pro projeto pra navegador feliz aí. Top? Então partiu lá. Então aqui, dentro do nosso Windows Terminal, eu vou criar aqui o projeto usando o npx. npx create react app, e vou dar o nome aqui de example styled components. E vamos deixar criar. Vai levar um tempo, então se você quiser passar o vídeo, tá tranquilo, né? Nesse tempo aí não tem muito o que fazer. Mas se der algum problema, eu te ajudo aqui a resolver ele. Lembrando que ele tá instalando tudo o que é preciso, tudo o que a gente precisa aí pra rodar um projeto com o React, né? Pra ter toda a arquitetura, tudo, tudo, tudo mesmo. O mínimo ali você que já consegue. Aí você vai instalando as outras bibliotecas que você vai precisando, como a gente vai fazer nesse projeto, instalar ali o styled component pra ficar legal e a gente ver um componente um pouco mais elegante. Um jeito muito mais feliz de escrever componente, com simplicidade, quantidade de linha, simplicidade na parte do CSS. Vai ser bem interessante, vai trazer vários benefícios mesmo. Acho que agora já tá acabando isso. Falta mais esse step. Aí, ó. Tá legal. Agora eu vou abrir o projeto. Então eu vou dar um cd example. Aqui, styled component. Vou dar um code espaço ponto. E já abrir dentro do Visual Studio Code aí pra gente. Então esse é o rolê que nós temos. Eu vou deletar alguns arquivos que a gente não vai usar. Nesse exemplo, alguns são irrelevantes, tipo o app.css. A gente pode escrever o CSS da nossa maneira. Mas o app.test é muito relevante quando você tem teste dentro da sua aplicação. No nosso caso, a gente não vai abordar teste, senão o vídeo ficaria tipo umas duas horas aí tranquilamente. Então eu vou focar mesmo no styled component. Vou tirar o service work aqui também e vou tirar o setup de teste também. Beleza? No fim das contas, você vai ficar com dois arquivos apenas dentro da pasta src. App.js e index. O app.js a gente tem que dar uma limpada. A linha 1 e a linha 2. Tudo bem. Posso liberar o slint aí. A linha 1 e a linha 2 você também deleta. Aqui. E todo o conteúdo que tá aqui dentro. Eu vou só colocar um h1 aqui pra gente ver alguma coisa na hora que a gente rodar o projeto aí. Tipo um coisado aqui. Dá pra ver se aparece ali um coisado e tudo mais. Aqui no service, no index, a gente tem que tirar o service work. A gente tira aqui as linhas finais e tira o import do service work e também o import da index.css que nós tínhamos. Pronto. Isso é o suficiente. A gente pode rodar o nosso projeto. Vou ampliar aqui. Vou dar um ctrl crase. E vou rodar o yarn start. Se você não tiver o yarn instalado, é só rodar aí o npm start. Vai ser o mesmo rolê. Vai ter o mesmo efeito. Antigamente o yarn tinha uma grande vantagem sobre o npm. Hoje tem algumas, mas não grande, né? Tá mais igual o rolê. Os dois estão mais parecidos. Agora tá rodando o nosso projeto na felicidade. Vamos ver se vai legal. Foi legal. Tá o coisado ali. Agora a gente pode começar a criar o nosso componente de fato. Então eu vou clicar com o botão direito aqui. Criar um novo arquivo. Antes do arquivo eu quero criar uma pasta components. Dentro dela eu quero criar uma pasta chamada button. E dentro dessa pasta button eu vou criar a index.js. Isso a gente faz toda vez que a gente cria um componente com react, né? Então eu vou importar o react aqui. Vou criar primeiro com react, como eu havia dito. Depois usando o style de component. Importamos o react. Podemos criar uma simples função do nosso button. Abre e fecha parênteses. A bigode, a bigode. E essa função vai retornar aqui um jsx pra gente. Depois a gente não pode esquecer de dar o export aqui. Default. Button. Pronto. Isso me parece suficiente. Agora eu vou colocar aqui dentro do botão exatamente um button. HTML de um button. E ele tem que receber dentro desse button um conteúdo. Se vai receber um conteúdo, a gente tem que passar aqui o nosso children. Que pode ser como props.children. E aí se você gosta de destrair aqui, a gente tem que receber como parâmetro, né? Esse props. Se você gosta de destrair o seu layout um pouco mais simples, já dá pra dar uma resumida aqui legal. Dá pra você fazer o que aqui? Dá pra você pegar esse props e já extrair dele o children. Escrevendo assim, ó. Children. Aí você extrai. Você não precisa escrever props. Só escreve children diretamente. Tá extraindo aqui na linha 3. Beleza? Então esse é um componente. A gente já pode ver ele na tela e consegue passar um valor. Vamos ver se isso acontece mesmo. Eu vim aqui no app.js. E vou trocar o coisado aqui pelo nosso button. Tem que fazer o import do nosso componente, né? Button. Deixa eu fechar aqui e deixar a sua tag de... Ah, a gente quer um conteúdo dentro, né? Eu preciso da tag de abertura e fechamento, sim. Então deixa eu voltar aqui a tag de abertura e fechamento. Pronto. Deixa eu dar um control barra de espaço que aí já faz o import aí pra gente na felicidade. Já fez ali, tá legal. O que mais que a gente tem que colocar aqui? O conteúdo. Então o botão de enviar é muito comum. O botão de salvar, coisa do tipo. É o botão de enviar alguma informação. Vamos ver se já tá rodando. Vou voltar no navegador. Ó lá. Tá o botãozinho lá. Se eu der um zoom aqui, fica mais legal. Quero criar o CSS desse botão pra centralizar ali na tela. Deixar ali no meião da tela. E além disso, eu quero deixar aqui umas cores agradáveis. Já que eu vou trabalhar com cor, eu vou procurar aqui o Color Flat, que eu acho legal. Ó, opa. Color Flat. Então tá aqui. Deixa eu pegar. Ó lá. Já foi. Foi bacanudo. Foi feliz, ó. Então esse daqui são as cores que tem. Ou tem um outro que é mais legal, né? Color. Eu caí aqui. Ou mudou. Ou caí numa armadilha, ou mudou. Eles focaram na propaganda aí agora. Pelo jeito sim. Ah não. É esse aqui, ó. Aqui é bem mais bonito. É esse mesmo. Então eu quero criar aí um botão na cor... Vamos ver se a gente acha uma palheta aqui na cor preta. Vamos ver se tem um tom de preto aqui legal. Então escuro que eu ia colocar um botão pretão. Ó esse aqui, ó. Então eu vou pegar essa cor mais escura. E vou colocar um CSS pra esse botão especificamente. Aí a gente tem que voltar lá no nosso componente de botão. E dentro aqui da pasta, do nosso componente, eu vou criar um style.css. Dentro desse style.css eu vou criar um .button ou .btn. É muito comum a gente usar essa abreviação. E colocar aqui já um background color dois pontos. A cor que a gente acabou de pegar aqui no site de flat colors. Flat white colors. Beleza? Então tá aí. Tá feliz, né? Pra fazer isso funcionar, a gente tem que voltar aqui na index do nosso botão. Do nosso componente de fato. E adicionar aqui um class name. Esse class name tem que ser o mesmo. A mesma classe que a gente usou no CSS. E não podemos esquecer de importar aqui na linha dois. O CSS maroto. Então .barra style.css. Isso é o suficiente teoricamente. Na minha cabeça é o suficiente. Não sei se vai funcionar, mas vamos testar. Voltar ali no navegador. E ó. O botão tá aqui funcionando legal. Tá preto. Tá bacana. Agora a gente tem que aplicar a cor e tudo mais. Então eu vou aplicar uma cor aqui. Deixa eu pegar a cor branca. Deixa eu pegar aqui. Ó. Talvez essa daqui. Uma cor legalzinha aí. Então deixa eu colocar aqui. Ponto e vírgula. Depois a gente tem que tirar a borda. Então eu vou tirar a borda. Vamos fazer um reset aqui. Um reset bem simples. Eu vou criar um reset aqui. Ah. Depois a gente cria o reset. Depois eu quero mostrar uma coisa legal aí que dá pra fazer. Border. Colocar aqui como none. Pronto. Vou voltar ali ó. Já tiramos a borda. Tá legal. Agora sim. Quero definir uma largura. Um idf de 300px. E uma altura de 40px. Voltar no navegador. E tirar o zoom. Pronto. Ficou muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Muito grande. Quer dizer. A largura né. Eu vou colocar 200. Olha lá. Já ficou legal. A gente pode aumentar o font size. Font size aqui. Vamos aplicar esse font size de uns 20px. Não vou pegar posição relativa. Nada desse tipo né. Vou deixar aí na tranquilidade. Vou pegar uma fonte aqui também. Pra deixar bonito. Eu vou vir aqui no Google Fonts. E pegar uma fonte chamada Press Start. Que eu gosto bastante. Então deixa eu clicar nela. Vou selecionar essa fonte. Ela só tem um tipo aí. E vou pegar o embed dela aqui. Pra colocar lá dentro da index. Então deixa eu pegar essa index.html. Que tá na pasta public. E adicionar a nossa fonte aqui ó. Já posso até mudar o título aqui ó. Da aplicação. Então. Example. Styled components. Top. E é só isso. Isso é o suficiente. Vou voltar aqui. Olha lá. Tá ali o enviar. Já que a gente tá colocando tudo em inglês aí né. Vamos colocar aqui. Em vez de enviar. Eu vou mudar pra send. Pronto. Agora tá legal. Posso deixar só um pouquinho mais alto. O botão. E agora sim tá agradável. E nossa fonte a gente pode passar aqui pra uns 25. Top. Agora eu posso usar a fonte né. A gente já aplicou a fonte. E eu quero usar ela. Aí tem uma dica aqui de como usa. Já copio aqui. Pra facilitar. Dentro do próprio site do Google Fonts. Podemos voltar no nosso código. E voltar ali no CSS. Ctrl P. Style. Css. E a gente pode aplicar a fonte aqui na felicidade. Eu tenho o hábito de colocar a fonte no começo. Mas isso é só um hábito de organização. Não tem muito. Não tem muito critério. Na verdade assim. Eu só ponho lá no começo e aceito. E já tá legal. O jeito que eu queria. Agora eu só quero centralizar no meio da tela. Pra ficar legal. Pra ficar elegante aí né. Pra centralizar. A gente precisa aí. Trabalhar com a posição do botão. Tem várias formas de fazer isso. Pode ser usando o flex né. Pra que a gente quer usar o flex. A gente tem que precisar de um pai. Vou criar só um componente. Chamar ele de wrapper. Aqui ó. Wrapper. Barra index.js. Então aqui dentro a gente tem um wrapper. Vou criar outro componente. Import react. Pronto e vírgula. E aí a gente coloca aqui. O cadê? O. Ah. A função. Função. Wrap. Abre fecha parênteses. Abre bigode. Abre bigode. O wrapper né. Pronto. E aqui a gente só faz um return. E vamos colocar ele como a tag main. Acho que é o suficiente aí. E fica legal. Barra main. E a gente pode aceitar aqui as props. E aqui dentro a gente abre bigode. Fecha bigode. E passa as props aqui. Ponto children. Passa direto o children. Que eu já mostrei pra você né. Como que funciona. E extrair aqui em cima. Que eu até tinha extraído errado. Agora sim. Agora tá legal. Depois a gente tem que dar o export. Export default. Do nosso wrapper. Pra poder usar ele. E ele vai ter um CSS que vai centralizar tudo. Nossa. Você vai ver realmente como fica muito mais simples com o style de component. Muito. Mas muito mais simples. Então a gente faz aqui o ponto wrapper. Que vai ser a nossa classe. E nada mais que a gente faz é pegar a altura da tela toda. Então sem VH. E a largura da tela toda. Um idf sem VH também. E antes disso. Ou depois disso. Tanto faz. O jeito que você quiser organizar. Display flex. E pra centralizar verticalmente. A gente usa aqui o align items. E coloca aqui como center. E pra centralizar horizontalmente. Justify content. A gente também coloca como center. E aí ele justifica. Ele justifica não. Ele centraliza no sentido horizontal e vertical. Os elementos que estão dentro dele. Que no caso é o botão. Mas por enquanto o botão não está. Então a gente tem que botar ali no nosso app. E adicionar aqui o botão. O wrapper. Mas se o wrapper ainda não existe. Eu só coloquei aqui. Mas não fiz o import dele. Vamos fazer o import do wrapper. Contra o barra de espaço. E dar o wrapper ali. Eu tenho o hábito também de manter aqui. Os imports na ordem. Que está dentro do JSX. Só uma organização também. Então agora sim está legal. Vamos ver se já funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Porque provavelmente lá no wrapper. Na index. Eu esqueci de importar o CSS. Isso é uma vantagem muito boa dentro do style de component. Guarda essa informação. Propriedade. Children. Passando aqui toda hora que a gente tem que passar. E a outra coisa é o import do CSS. Que eu acabei de esquecer. E é muito comum você esquecer e perder tempo com isso. Legal? Style.css. Guarda essas duas informações. Que elas vão ser bem relevantes para a gente aí. Na felicidade. Deixa eu voltar no navegador. Agora eu não sei porque não funcionou. Deixa eu ver aqui o que foi. Ah. Faltou aqui o class name. O class name. Outra vantagem. Olha isso aqui. Esqueci o class name. Também não funcionou. Beleza? Então a gente tem que lembrar do class name. Tem que lembrar de importar. E tem que passar as props. Três coisas bem interessantes para guardar aí na cabeça. Que eu acabei esquecendo aqui. E gerou já um problema no nosso código. E a gente teve que parar para pensar o que está acontecendo. Então eu consegui centralizar. Por algum motivo não centralizou do jeito que eu queria aqui. No sentido vertical. Vamos dar uma olhada. Jogar aqui para baixo. O que aconteceu? Nós temos aqui o wrapper. A div. Dentro da div nós temos o wrapper. Ah. Eu coloquei sem VH em vez de sem VW. Então isso daqui não resolve. Isso aqui é erro mesmo. O style de componente não vai resolver um erro meu não. É o VW aqui. Agora sim. Pronto. Agora nós temos ele centralizado no meio da tela. Indiferente do tamanho de resolução que a gente vai ter de tela. Então está funcionando. Feliz da vida o botão aqui no centro. Top. Criamos o botão. Criamos o wrapper. Agora eu vou criar tudo com style de componente. Para a gente ver a diferença. E ver isso na tela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui no app. E vou deixar esse código aqui guardado. Beleza? Então eu vou pegar isso daqui. E vou comentar. Top. E vou criar um novo app. Com realmente todas as novas instruções. Então eu vou tirar. Ah, eu vou fazer até assim. Comentar tudo aqui. Comentar até aqui. Sim, eu vou comentar até aqui. Aí, está nice. Agora sim. Eu vou realizar aqui para baixo. Até aqui para baixo é usando style de componente. Então a primeira coisa é que eu vou querer dois componentes. Esses dois componentes. Não vou fazer o import. Vou criar a função. Function app. Abre fecha parênteses. Abre gode para bigode. A gente vai criar igualzinho. Só que o que eu vou fazer? Em vez de chamar só de wrapper. Eu vou chamar de wrapper S. S de style de componente. A gente tem que criar esse componente. E criar o componente de botão. Então é o button. E eu vou começar pelo botão. Não vou começar pelo wrapper. É melhor. Então button S. E vou deixar dessa maneira. E aí eu tenho o texto aqui dentro. Que é o send de enviar. Então criando com style de componente. O que vai mudar? A forma de criar a pasta. A organização de pasta é a mesma. Eu vou ter aqui. Button S. Barra index.js. É a mesma estrutura. E aqui dentro. Eu vou fazer o import. Do styled components. Mas para eu importar o styled component. Que é styled na verdade. Pronto. Styled component. Eu preciso instalar primeiro ele. Então eu vou dar um control crase. E deixar instalando aqui em uma segunda aba. Eu vou dar um npm. Na verdade um yarn. Esperar aqui só um pouquinho. Me empolguei. Aí yarn. Add. Styled components. Vou dar um enter. Ele vai fazer todo o processo de instalação. E já guardar ali no package.json. No yarn. Perdão. Não. No package.json. O styled component como uma dependência do nosso projeto. Então é isso. Aqui em vez de. Repara. A primeira coisa que a gente está vendo. Do benefício em relação ao botão. Eu vou deixar um aberto aqui do lado. Só para a gente conseguir enxergar mesmo. Eu vou dar aqui. Exibir. Aparência. E vou jogar aqui o layout para dividir. Split para esquerda. Beleza? Esse é o styled component. Deixa eu deixar para cá. Vou fechar esse. E eu quero desse lado aqui. Só o botão. Só o índex do botão. Beleza? Esse é o CSS do botão. Beleza. Esses dois. Porque eu vou fazer meio que os dois em um arquivo só. Então a gente vai entender. Primeira linha aqui. O que muda? Eu não importo o react. Então eu não importo o react. Mas eu importo o styled. Não tem muito benefício. Outro hábito que a gente tem. A gente cria com constante. Mas você pode criar com função. O button. Igual a styled. É mais fácil criar com constante. E aí vem a parte. Tem que usar o styled. Para criar no styled component. A gente já sabe o que é o botão. Então eu estou criando essa função aqui. Mas eu quero criar o botão. Que é o return. Aqui já começou a magia. Se você vai definir qual é a tag. Qual é a tag que você vai usar para esse componente. Aqui já está criando o componente todo. Essa função inteira. Mas eu não defini qual é a tag. E não defini qual é a classe. E não defini o children. E nem as props. Então são várias coisas que eu não defini. Que eu defini antigamente com o react. Para fazer tudo isso. Você faz o seguinte. Você define qual é a tag. Qual é o elemento. Então ponto. Botão. Só isso. Ponto. Botão. Então você já está adicionando a classe. E você já está adicionando também. A condição de receber um children. Se você vai falar. Mas tem alguns elementos que não tem children. Tipo input. Sim. Não tem children. Então ele não vai ter o children. Simplesmente isso. Ele já sabe. Estádio de componente. Que esse elemento no HTML. Não tem um elemento. Um conteúdo dentro dele. Ele não envolve um conteúdo. Mas o button envolve. Então ele tem o children por padrão. E para definir o CSS. Então a gente terminou tudo isso aqui. Tudo isso aqui a gente acabou de terminar. E o CSS. Onde fica? O CSS fica dentro das crases. Você põe em crase. Depois da sua tag. Você pode passar qualquer tag. Button. P. E por aí vai. E aqui na frente. Dentro dessas crases. Você vai colocar todo o seu CSS. Aí você pode falar. Putz. Mas eu tenho que colocar todo o CSS. E que magia é essa? Parece um template string. Que a gente está utilizando. Mas é uma função dentro do próprio JavaScript. Chamada de tag template string. Onde você usa um template string. Mas para dentro desse template string. Tem uma execução. Ele é uma função. No fundo. Por trás dos panos. Esse button é uma função. E aqui dentro a gente passa o nosso CSS. E não pode esquecer aqui de exportar. Por padrão. Default. O nosso button. Eu vou copiar todo o CSS. Eu não preciso copiar a classe. Porque a classe. A gente não passa para o elemento. O elemento em si já é a classe. Essa é a coisa mais bacana. Então tudo isso. É esses dois arquivos. Apenas isso. Então eu estou falando que eu tenho. Criando um componente. Button. E tudo funcionando. Aí o que você pode estar se perguntando. E o children. Como é que o conteúdo vai parar aqui dentro? Você não precisa se preocupar com isso. As propriedades padrões. Os elementos. Você não precisa se preocupar. Por exemplo. Se a gente estivesse fazendo um A. O A. Até que A tem um HF. O HF já vem embutido por padrão. Se você passar. Para o componente HF. Vai funcionar. Então eu vou voltar aqui no app. No app. SRC. E vamos mudar aqui essa parte. Então eu tenho. O button style. Vou dar um control barra de espaço. Para ser feito o import. O export. Deixa eu escrever. Ah. Escrevi errado. Button S. E button S aqui. Mas o nome da pasta. Escreve certo. Certo? Escrevi certinho. Só tinha escrito o nome do componente. Errado. Então. Vou voltar aqui. Vou dar um control barra de espaço. Vamos ver se ele acha agora. Achou. Já fez o auto import. Lá no começo. Beleza? E aí vem a primeira coisa. Que eu comentei. O children. A gente não tem. Dentro aqui do nosso. Index ponto. Index ponto CSS. Do nosso button S. Mas. Aconteceu a coisa toda. A mágica. Acontece. Acontece mesmo. Vou voltar aqui no navegador. E vou dar um refresh. Deu algum probleminha aqui. Ah. Não conseguiu resolver. O Styled Components. Por quê? Eu não cheguei a instalar. Não terminou de instalar. Terminou de instalar. Tá legalzão aqui. Deixa eu ver se eu vacilei alguma coisa. Posso ter vacilado no nome. Alguma coisa assim. Styled Components. Faltou um T aqui. Components. Agora sim. Volto lá no navegador. Dá um refresh. Eita. Vou escrever aqui de novo. Que aí talvez eu consiga escrever certo. Styled Components. Agora sim. Deve ter faltado alguma parada. Algum rolê. Agora tá rodando aí. Que loucura. Deixa eu ver aqui. Button S. Ah. Ele não tá conseguindo achar o Styled. Perdão. Tava escrevendo Style. Agora foi. Então o nosso Styled Components tá ali. Bonitinho. Já funcionando. A mesma coisa funciona pro Wrapper. Então eu vou testar aqui de novo. Vou criar mais um componente. E dessa vez aí vai ser o Wrapper. Então o novo arquivo. Wrapper. S. Barra. Index. Js. E essa é a maravilha. Eu não preciso de dois, três arquivos. Pra fazer uma coisa muito simples. Que é um componente. Vou dar um Ctrl B. E desse lado aqui. Eu vou dar um Ctrl P aqui. Pra achar o nosso Wrapper. E achar também o nosso Wrapper Style. Vou deixar os dois abertos. Opa. Fechei um sem querer. Nosso Wrapper aqui. Perfeito. Agora sim. Então esses dois já estão abertos aqui. Eu posso fechar o nosso Button. E voltar pra divisão comum que nós temos aqui. Agora eu vou criar o mesmo componente usando o Styled Components de novo. Então import Styled from. Entre aspas. Styled Components. Ponto e vírgula. E eu vou criar a constante do nosso Wrapper. Só que esse Wrapper é o Wrapper S de Styled Component. Obviamente você não usa isso. Esse prefixo não é usado. Eu estou usando só pra exemplo. Aqui não faça isso. Criou o seu componente normal. Tá bom? Preciso de avisar isso que isso é importante. A tag main. Vou dar um Enter. Então isso aqui já criou todo o nosso componente que tem do lado direito. Ali com a class e tudo mais. Export default. Export default. Ou o nosso Wrapper S. Ponto e vírgula. Pronto. Aqui no Styles. Nesse rolê todo. É só copiar o CSS. Dá um CTRL C e dá um CTRL V aqui dentro das classes. Ah, uma coisa interessante. Aqui dentro das extensões. É interessante pra que funcione o Highlight aqui de CSS. Bonitinho. Você baixe uma parada chamada Styled Components aqui. Acho que é VS Code Styled Components. Esse aqui. Não, não, não é esse. Não, é esse aqui. Não, esse é o Snipter. Também não é esse. Deixa eu pegar nos que eu tenho aqui que é mais fácil. Por que eu não fiz isso, né? Então deixa eu procurar aqui. Tem um plugin que é bem extensão, na verdade. Que é bem importante. Não são Snipters, é outro. Cadê? Oxe, tô passando. Aqui, ó. VS Code Styled Components. Esse plugin. Esse plugin. Essa extensão é bem importante que você deixe ela instalada aí. Ela vai te ajudar bastante. Deixa eu fechar aqui pra conseguir te mostrar. Esse é o rolê. Op. Do Julian, não sei o que lá. Bem tranquilo pra você instalar e ser feliz aí na vida. Vou fechar aqui. Vou dar um Ctrl B. Pra gente continuar. Então, esse aqui é o nosso componente com S. Vou voltar ali no nosso app. Se não só... Ah, isso aí é só pra funcionar esse rolê, tá? Então, aqui dentro, eu vou usar o nosso wrapper agora. Só que é o nosso wrapper. S. Ctrl Barra de Espaço. Só pra realizar o import. Então, feito o auto-import aí pra gente. Agora sim, tem que estar tudo funcionando. Tudo funcionando. Perfeitamente. Beleza? Bem de boas. Uma dúvida que você vai ter logo no começo. Então, eu já vou te sanar essa dúvida. Se você quiser, por exemplo, dentro do wrapper, falar agora que se tiver um botão dentro dele, eu tenho que mudar o comportamento desse botão pra outra cor. Beleza? Uma cor vermelha, qualquer coisa assim. Deixa eu pegar uma cor legal aqui. Vou pegar esse roxo aqui. Então, eu quero aplicar esse roxo se dentro do nosso wrapper S tiver um componente button. Aí você fala, putz, eu não tenho a classe. Normalmente, eu faria pela classe, né? Eu tenho a classe lá, eu consigo fazer. Tranquilo. Como é que você faz aqui? E comercial. E comercial referencia quem? O próprio componente. Isso aqui vem um pouco de SAS. Se você já programou com SAS, que é um pré-processador CSS, isso é bem similar. Se você não quiser colocar nada, não precisa. Eu tenho o hábito de colocar. Pra selecionar o filho direto, o sinal de maior, né? Você não precisa também. Você pode colocar direto o componente aqui. Então, a gente quer selecionar o button. Como é que a gente pega o button? É dessa maneira. Então, isso daqui vai pegar um filho de button. Se você fizer dessa maneira assim, funciona. Eu gosto de deixar mais declarativo. O e-comercial me ajuda a entender que eu estou pegando a partir do elemento. E o sinal de maior, somente o filho direto. Aí eu posso mudar a cor de fundo ali. Background, traço color. E aplicar cor de fundo. Aqui são boas práticas. E já que eu tenho que usar o button, eu tenho que fazer o import do arquivo aqui também. Que é o button S. Ainda bem que ele já me corrigiu. Então, eu tenho o button S. Tudo funcionando. Deixa eu voltar ali no navegador. Vamos ver se mudou a cor. Mudou pra roxo. Então, se tiver o componente, é assim. Aí você fala, mas só pra ele fazer um paralelo e você conseguir entender legal. Como é que ficaria com o CSS puro? O CSS puro, como seria a representação disso? Olha que doido. Ficaria dessa maneira. Vou dar um CTRL P e vou abrir o nosso wrapper style. Então, aqui dentro do wrapper style, você faria isso. .wrapper. Sinal de maior. .btn. Abre o fecha bigode. E aqui você colocaria o background. Traço color. Passando aqui a cor que a gente acabou de deixar no nosso CTRL V aqui. E vai funcionar normalmente, né? Mas pra ver se tá funcionando, a gente tem que vir aqui no app, ó. Eu vou comentar essa parte. E descomentar essa, ó. Olha que interessante. Pra ver se vai funcionar. Ah, não funcionou por quê? Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. CTRL P. Wrapper. Oh, ops, desculpa. Wrapper. Style. Aqui. .wrapper. Ah, lá. Eu viajei, né? Eu tô achando que eu tô usando CSS comum. Pus aqui dentro. Achei que tava usando o Sass. Agora sim. Ah, ficaria dessa maneira. Eu teria que repetir o wrapper fora ali, né? Eu deixei dentro sem querer. E colocar aqui o sinal de maior bonitinho. Então, eu escrevo menos até. Se você comparar, você escreve menos, né? É parecido com os pré-processadores. Mas tem o mesmo resultado com o CSS. Então, vamos entender algumas vantagens que a gente tá vendo. Primeira vantagem que a gente conseguiu enxergar é que eu não preciso definir props, não preciso definir tudo isso. Outra vantagem que a gente acaba tendo é que é muito mais fácil você escalar o seu CSS. A manutenção dele fica mais fácil. Que ponto a manutenção fica mais fácil? Aqui, ó, você tá falando dentro de um outro componente, de outro elemento, que ele depende do BTN, certo? De alguma forma, depende do BTN ali pra mudar a cor do BTN, caso tenha um BTN dentro dele. Se você fizer um refactor, é realizar algum refactor dentro desse BTN, mudando o nome da classe, beleza? Só mudando o class. Então, você vai assim, ó, vem aqui, button. Isso é muito comum. Você mudar um componente, dar uma refatorada. Se você falar, putz, o BTN não ficou muito claro, eu vou definir como button. O efeito colateral que você pensa nisso é que vai afetar apenas o componente. Isso seria o ideal. Isso seria muito mais fácil de dar manutenção, né? Se você estiver dessa maneira. Então, você tem o button, você dá um Ctrl P, vai lá no seu Styles, no seu componente, e muda aqui também. Ah, pronto. Onde tem BTN, eu mudo pra button. E seu refactor tá finalizado. Provavelmente, você vai acabar esquecendo do wrapper e o wrapper vai parar de ficar com aquele comportamento. E aí, você vai ter um bug visual que talvez você veja ou talvez você não veja, dependendo do tamanho da sua aplicação. Se você alterar pelo style de component, você vai alterar o componente em si. Então, você vai garantir que vai ter realmente refactor em toda a aplicação feita pelo próprio VS Code. Então, se eu realmente mudasse aqui, e falar, putz, né? Deixa eu pegar o button style. O mesmo comportamento, ó. O button style. Falar assim, hum, eu vou mudar aqui pra button, em vez de button style, eu vou chamar de button action. Agora, e vou trocar aqui pra button action também. Button action, beleza? Dá o Ctrl B, e vou mudar também o nome da pasta aqui, né? Pra button action. Deixa eu renomear aqui. Renomear. Posso apertar F2 também. Button action. Pronto. Agora sim. Uma vez que você fez isso, aí você fala, beleza, será que minha aplicação vai continuar rodando? Já não tá funcionando import, já trava toda a sua aplicação. Desse jeito que você sabe mais o efeito colateral que tá acontecendo. Vai travar tudo mesmo. Vai travar toda a sua aplicação, e isso é muito bom. Porque agora você tem um código que é muito mais fácil de você não subir bug visual em produção sem querer. O CSS, ele não reclama, né? Ele não reclama quando tem algo que supostamente tá errado, porque ele não sabe se tá errado. Você tá falando naquele seletor, aqui desse wrapper, ó. Os tiles. Ah, é. Putz, tinha um update. É só fazer o update. Fala se lê. Agora já foi. Se você pegar aqui, ó, e olhar no wrapper. Cadê o wrapper? Style. Isso daqui pode ser verdade em qualquer momento, né? Mas ele não valida se existe ou não um elemento. É muito chato, né? Teria que usar um CSS link pra tentar resolver esse problema. Então, é muito mais fácil aqui. Aqui você já tem um erro, né? Um erro jogado na tela. Por exemplo, a gente tá falando lá que não tá conseguindo fazer o import do button no button S ali. Tá viajando. Dentro do arquivo button S tá toscão. Aí você fala assim, opa, deixa ele lá no nosso app, então. Vamos ver o que tá acontecendo. Então, ah, esse elemento não existe mais, assim, né? É button action. Aí você já sabe que você tem que dar uma refatorada aqui. Até o VS Code já tinha considerado uma refatoração. Eu vou descomentar aqui, ó, e voltar ali pro nosso status pra gente ver as coisas acontecendo. Olha que interessante. Aí ele já começa a reclamar, ó. O button S também não existe na linha 18, coluna 8, do app JS. Então, não existe aqui, né? Eu esqueci de mudar, ó. Ah, então vou mudar aqui também, ó. Vou dar um CTRL D e vou mudar aqui pra action. Salvou. Volta lá no navegador. Ó lá. O que mais que tem, né? dentro do componente é... button S você tem alguma coisa de index JS tem algum erro por lá. Eu não entendi muito bem. Ó, onde que tá esse erro aí? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Ah, já sei. Ó, o erro tá aqui, ó, no wrapper, ó. Aí você já tem um problema no wrapper também, ó. Então, a gente tem o wrapper S, ó. E tá aqui. Puts, também tem que arrumar. Então, você vem aqui e troca por action. e aqui você troca por action também. Você vai trocar aqui e aqui. Você troca ali embaixo na linha 11 também, ó. Então, agora você não tem o perigo de subir bug em produção. É melhor você ver um erro na sua tela. Isso é muito bom, na verdade. Quando você tem um problema e aí aparece um erro que você consegue resolver. Do que os erros que existem ali e os bugs meio camuflados e tudo mais. É muito comum isso com CSS, né? Você tem bugs camuflados sem saber o que tá acontecendo. Então, tem várias vantagens que a gente falou. Do import, a questão de criar o componente e não ter que passar as props básicas. A forma de você reutilizar componentes dentro de outros componentes. Instale component vai muito além disso. Dá pra você criar tema, fazer bastante coisa. Legal? Era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Esse era o rolê todo. Toda a minha fonte de estudo está embaixo do like pra você ver todo o conteúdo de onde eu estudei e quais foram as referências que eu peguei. Não é magia que a gente tem que estudar mesmo. obrigado e parabéns pela postura de manter até o final do vídeo. Valeu mesmo. Falou. Até o próximo. Até mais. E aí Tchau. Tchau.